Se pensa que é um rei? Deve seguir-se como tal. Aí está. Um rei putrefacto. Agora tire-me da minha frente e leve-o a Pilatos. O governador que decida o que fazer com ele. O governador que decida o que fazer com ele. Estou esperando. Venha! Aquele covarde do Antipas o mandou de volta. Pensando bem, ele não é tão louco como parece. Maraposa, isso sim. Chego a admirá-lo por isso. De onde você é? Não me responde. Não sabe que tem autoridade para te crucificar. E autoridade para te soltar. Nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a você... Maior pecado tem. O que fará, senhor? Busque Bacabás. Desculpe, senhor. Faça o que estou mandando. Aperto. 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 Legenda Adriana Zanotto